Good morning! Acordo o dinheiro do dia 12 de novembro do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e, sem mais delongas, vamos ao programa de hoje. Quero alertar, está frio. Portanto, quando sair à rua, já sabe, vai gasilhar. Agora, good morning, outra vez. Então, o que é que... Ah! Só dois alertas. Não se esqueça que hoje vamos ter Think Tank, com o meu ex-colega de faculdade dos Estados Unidos, Benjamin Davis, e isso vai ser por volta das 18 horas. Um reparo. Ontem houve pessoas que me vieram dizer que aquela história de DGS ter dito, que a Dra. Graça Feitas tinha dito que, ao passar na A28, peixes as janelas, era mentira. Olha, aqui fica feito o reparo. Não sei se é se não. Contei aquilo como tem sido verdade. Eu não sei se é se não, mas vieram dizer que é mentira e, portanto, aqui fica o reparo e a correção feita. Vamos, então, ao período de ordem do dia. Porque... Ah! Quero lembrar-lhe também que esta semana vamos ter... Hoje é quinta-feira, portanto, no sábado vamos ter, como sempre, o desejo imediato. E esta semana vai ser com as duas protagonistas. A Dra. Maria do Céu Santo, como sabe, é a minha ginecologista famosa, e a Dra. Alexandra Nunes, que é psicóloga clínica. E vamos falar de ciúme, ok? Ciúme. Portanto, esteja atento. Bom, então vamos lá ao programa de hoje. Período ante-estórnio do dia. A morte de Gonçalo Ribeiro Teles. Devo dizer que era um fã do senhor. Não só pela energia que punha, mas pelo conceito, muito à frente do seu tempo, é impressionante. Deve ter sido daquelas pessoas em Portugal que nós tivemos o privilégio de conhecer, e eu tive, no último meio século, das pessoas mais visionárias. Porque não é só o ambiente, é a própria forma como se planeia, percebe? O território, como se planeia as cidades. Eu recordo-me, quando eu tinha acordo de dinheiro na RTP, nos tempos em que não me fazia o censura, que é pela aliazão, levei-o, havia uma parte em que nós falávamos de convidados, que era um excedor privado. E eu levei lá o Gonçalo Ribeiro Teles. E fiquei espantado como é que uma pessoa já nos seus 90 defendia com aquela energia e aquela convicção as ideias sobre o ordenamento, sobre o ambiente. E repara neste pormenor. Quando eu lhe falei daquela ligação entre a cidade e Monsanto, que era uma das suas maiores ambições, ele já dizia isto no princípio dos anos 80, ele empolgou-se e perdeu até a paciência a dizer assim, o que estão a fazer não é aquilo que eu desenhei na altura. Nos 90, ora bem, uma pessoa assim nunca parte, não morre. É um exemplo para nós e nós temos a obrigação de termos nós todos, em Portugal, em cada um de nós um bocado de Gonçalo Ribeiro Teles. Bom, segundo ponto, a morte de Arturo Portela Filho. Nunca o conheci, jornalista, mas lembro-me, era miúdo, nos anos 70, no período difícil da afirmação da democracia em Portugal, e ver a coragem do Arturo Portela a defender a luta contra o totalitarismo que representava o PC e as forças mais esquerdistas no movimento das Forças Armadas. Ora bem, ler ainda hoje o Arturo Portela Filho, textos notáveis que escreveu nos vários jornais por onde passou, e eu recordo-me de alguns deles no Semanário Jornal, que foi onde eu comecei como jornalista económico, em estágio, como estagiário, é um ato de coragem. E acho que as gerações mais novas, nomeadamente jornalistas, ok, jornalistas, inclusive jornaleiros, deviam ir ler os textos do Arturo Portela Filho, porque são um bom exemplo de coragem a lutar pela liberdade. Ponto seguinte, António Costa não quer o recolher obrigatório às 15 horas. Eu vou-lhe explicar. A malta da restauração está incomodada, está preocupada, está zangada. Digo eu, naturalmente. Se eu estivesse no lugar deles, também estava muito atormentado, porque isto que se está a fazer é uma machadada, que eu não sei se... Não é? Não é? Não sei. Tenho a certeza que a machadada final é muita gente da restauração. E então, o que é que os jornalistas perguntaram ao seu economista? Então, mas espera aí, mas porquê é que a agente da restauração vai pedir que aquele recolher obrigatório das 13 horas de sábado até às 5 horas de domingo passe para as 15 horas? Para quê? Para as pessoas poderem ir aos restaurantes. Que aos fins de semana uma das pessoas faz é mais isto, não é? Porque os portugueses, de forma saudável, ganharam também hábitos de comer fora. Eu acho que é um exagero, mas pronto, há uma parte disto que se justifica. Porquê? É verdade que nós devemos preocupar com a poupança, mas há coisas, temos de fazer um balanço, não é? Entre a poupança e aquilo que é o consumo. Ora bem, o senhor primeiro-ministro vira-se e diz assim, é duro de dizer, mas temos de evitar convívios à hora do almoço. Por isso é que limitamos a circulação na via pública. Mas o que eu achei mais curioso, não foi isto, é que o primeiro-ministro diz que o governo tomou esta decisão precisamente para evitar os convívios, nomeadamente familiares, que estão aqueles que já nos contaram, eu ainda estou para ver se isto é mesmo verdade, porque a maior parte dos contatos acontecem, provavelmente espontaneamente, dentro do ambiente familiar. Bom, o que me incomoda aqui não é o que o meu ministro diz, o que me incomoda aqui são os factos. E o primeiro facto é este, os nossos estudos, ó senhor primeiro-ministro, o senhor importa-se divulgar os estudos? Direcção-Geral de Saúde, sim, doutora Graça Feitas, importa-se divulgar os estudos? É que é assim, como ainda esta semana ouvimos, aquela associação, não é? No âmbito da Faculdade de Medicina do Porto, criticar os dados que estão na base de estudos, e depois de sabermos de mortos com 134 anos, e homens grávidos, eu gostava de conhecer o estudo. Porque a sensação com que fico é que o governo usa e abusa da palavra estudos, e documentos. Ora, como aquilo que está na base dos estudos começa a ver-se que gera muitas dúvidas, eu gostava que me dissessem quais são os estudos, a mim e à comunidade científica, que é para nós olharmos para aquilo, perceba, irmos lá, lamber aquilo tudo, e como se diz em linguagem corrente, e tentar perceber se aqueles estudos têm incredibilidade. Porque já não me chega que digam que têm estudos. É preciso que me provem que esses estudos estão corretos. Ora bem, e a melhor forma de fazer isso é libertar estes estudos, estes dados para a sociedade civil, e para os especialistas, que é para a gente perceber se há alguma lógica e racionalidade naquilo que está a ser enunciado. Bom, aliás, decidido. Bem, ponto seguinte, os contágios no norte do país estão a abrandar, vi isto a algures no jornal, não sei qual é que foi, não sei, espero que sim, aliás, eu tinha lhe dito que se eu me enganasse duas semanas, já acho que era o período, disse que tinha lhe dito que era o período em que provavelmente a curva comecei a inverter, mas eu não sou epidemiologista, não sou especialista e, portanto, se eu me enganar, pedirei desculpa. Mas se estiver a acontecer no norte do país, que é o sítio onde a situação é mais grave, a zona onde é mais grave, não é por acaso, e não tem nada a ver com questões de o norte é isto e o sul é aquilo, tem a ver com aglomeração de densidade populacional, proximidade das empresas e essa conversa toda. Tem muito a ver com isto, não é só com histórias de ambiente familiar e de abacuado. Mas era o ideal, porque no norte está concentrado o maior problema de contágios e o problema de pressão avassaladora sobre os serviços de saúde. Agora, eu vou voltar amanhã a um ponto da entrevista do Sr. Primeiro Ministro da TVI, onde ele falou em 750 camas de cuidados intensivos. Houve ontem um médico que, pessoalmente, me deu uma explicação diferente daquela que o Primeiro Ministro deu. Mas como não tenho tempo hoje, vou guardar isso para mim. Ponto seguinte, o número de portugueses a comprar online duplica, é óbvio. As transportadoras, aquelas que não perceberam isso até agora, não sei se vão a tempo, mas os outros, quem já percebeu que reforçou os serviços nesta área, olha, chama-se isto a aproveitar oportunidades. Ponto seguinte, o Chega recuou na proposta da televisão constitucional aos críticos do Dr. Rui Rio. Epá, vocês estão a ver? Eu critiquei tanto o Rui Rio e disse que no dia em que achasse que devia julogiar-lhe, elogiaria. Aqui estou eu, com os críticos do Rui Rio. Afinal, parece que o momento tem uma certa razão, não é? O Chega aproxima mais ideias do PSD. Oh pá, caramba, os partidos, o PSD e o CDS, há barões, há gente a ver-se lá dentro. E olha que eu sou crítico do Rui Rio, mas atenção, faz crítica de quem tem que se fazer crítica e elogia-se quando tem que se elogiar. E eu acho que o Rui Rio está muito bem e esteve muito bem e tem estado muito bem na história de defender aquilo que é o apoio parlamentar, não é coligações, apoio parlamentar do Chega nos Açores ao Governo, ok? A história às vezes faz-se por antecipação. Bom, então vamos lá ao ponto seguinte, que é talvez o aspecto mais estrito, além da morte de Gonçalo Ribeiro Teles e de Arturo Portela, que tenho para falar hoje. e tem a ver com o seguinte, as decapitações no Norte de Moçambique. Ponto fundamental, isto é uma coisa que me parte do coração. Eu cresci em Moçambique, não nasci em Moçambique, fui de Portugal para Moçambique com 3 anos de idade. Portanto, aquilo é para mim uma espécie de segundo país. E eu tenho visitado Moçambique nos últimos anos, às vezes, uma parte com a preocupação de ajudar na saúde. E, portanto, dói-me de ver aquilo que acontece que é a minha segunda terra. Ora bem, mas há duas coisas que gostava de dizer sobre isto. A primeira, onde está o exército moçambicano que lutou na Guerra Colonial contra, entre aspas, o opressor? Onde está o exército que conheceu pela guerra de guerrilha conseguiu ganhar essa guerra? Onde estão os veteranos das Forças Armadas de Moçambique que conhecem o terreno com uma palma da mão? Eu tenho que lhe dizer que eu conheço o terreno e conheço muito bem, porque eu vivia do norte para cima. Quero dar um conselho, aliás, vários pormenores. Primeiro, ontem, o presidente Emmanuel Macron fez um tweet, repara uma coisa, Emmanuel Macron, não foi o senhor primeiro-ministro de Portugal, não foi o presidente da República, aliás, o senhor presidente da República, que também passou por parte da sua vida em Moçambique, parece que só gosta de Moçambique para falar daquelas festarolas que ele ia lá fazer, dançar uma arrebenta na escola portuguesa e não sei das quantas, não é? Não! É nestes momentos que é preciso abrir a boca. Mas já agora ir mais longe, eu vou dar um conselho ao governo português, e ao governo moçambicano. E eu digo governo moçambicano porque eu sei que este programa, este canal é visto em Moçambique. E é visto por gente importante. Portanto, estas pessoas que lidam com o presidente da República de Moçambique, eu vou dar um conselho. Aliás, vou dar um conselho, preferia dá-lo pessoalmente, não posso ir a Moçambique por causa da situação pandémica, mas vou dar um conselho aqui. Chamem os comandos portugueses. Falem com aquela malta do regimento da Amadora. vão lá buscar os velhotes acima dos 60 e 70 anos que dirigiram comandos em Moçambique. Sim, das forças portuguesas. Há gente nos comandos que conhece aquele terreno melhor do que as mãos dos governantes moçambicanos. E vou-lhes garantir uma coisa. Os comandos limpam aquilo num instante. Sim, os comandos portugueses. Podem-me chamar reacionário, podem-me chamar o que quiserem. Metam-lá os comandos e vão ver como aquilo é uma limpeza, percebe? Eu era garoto em Moçambique e o meu pai era militar. E eu sei o que é que é os comandos. Eu vi comandos. E eu sei como é que os comandos atuavam. e eu conheci a preparação dos comandos em Moçambique. Trabalho notável. Notável. Pese embora alguns acidentes de percurso ou coisas menos boas que aconteceram que, como você sabe, acontecem sempre em guerra. Comandos fizeram um trabalho notável a defender portugueses. E são estes comandos que deviam ser chamados agora a Moçambique e você garanto-lhe em meses aquilo está limpinho. Ponto final sobre esta história. Ainda não sei muito bem o que é que se passa ali. Não tenho a certeza que sejam grupos genuinamente islâmicos ou se não são coisas montadas para criar um conflito na região. Ainda não percebi muito bem. Mas isto nós não conseguimos dizer com certeza e o tempo haverá de esclarecer esse assunto. Mas agora fica o conselho para o governo português. Andam a meter-se em muitas coisas. Inclusive na República Centro-Africana. Faz sentido. Faz sentido. Era pensar em mandar os comandos para Moçambique e até eventualmente no meio de uma força internacional. O engenheiro António Guterres é a secretária-geral da ONU, não é? Se calhar deviam começar por aqui. Digo eu. Bom, agora vamos à agenda. Já com 14 minutos, meu Deus. O governo diz que pode mandar fechar eu tinha aqui o do Ministro de Negócios Estrangeiros já lá vou. O governo diz que pode mandar fechar estradas e ferrovias por causa da pandemia para parar a circulação de pessoas. Pá, é óbvio que o governo pode mandar fazer isto. Mas o que é que quer dizer isto? Em minha opinião apenas uma coisa. Perdeu o controle da situação. Os 82 mortos de ontem e o número de contágios começam a pesar na psique coletiva e começam a pesar na imagem do governo e do senhor Presidente da República. E como eu lhe digo aqui desde março março deste ano e acho que fui o primeiro o governo e o presidente têm medo dos caixões e os caixões são um dia destes as televisões começam a filmar cenas muito pouco dignas em matéria de mortes. E portanto à medida que sobe o número dos caixões sobra a ansiedade do senhor Ministro da Administração Interna e a ansiedade do senhor Primeiro-Ministro e a ansiedade do senhor Presidente da República. Portanto o que nós vamos ver agora se fecharem estadas e ferrogias que é uma estupidez vou dizer outra vez é uma estupidez vai na razão direta da emoção e não da razão e quer saber porquê? Olha, portugueses não são estúpidos está a ver este gráfico? Eu andava a dizer-lhe há várias duas semanas que sabia que os números mostravam que os portugueses antes de uma semana antes do governo ter declarado confinamento começaram a confinar voluntariamente. Olha aqui o grafinho olha a empresa que faz isto teve a amabilidade de enviar ontem ok? PSE Your Data Specialist mais quero ver isto é o número de pessoas que para além daqueles que já confinavam aumentaram o confinamento está aqui o gráfico se quiser eu disponibilizo aqui ok? esta informação foi-me enviada ontem e já tinha sido também foi enviada para outros meios de comunicação social isto mostra o quê? Os portugueses têm mais juízo do que o governo e começaram a fazer isto uma semana mais cedo ora isto mostra que existe aqui uma preocupação fundamental no meio disto tudo e qual é essa preocupação por parte do governo? Está com medo e quer mostrar que está a fazer qualquer coisa vai haver o think tank desta semana quando eu perguntei ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar porquê que acham que eles estão a fazer isto? Porque têm que fazer qualquer coisa e depois dizer que fizeram mesmo que aquilo não tenha efeito nenhum ou tenha um efeito muito baixo percebe? O ponto é este ora bem isto não é convincente isto não resolve nada e espero que tenha um juízo antes de tomar decisões destas ponto seguinte o governo dos Açores lançou concursos públicos para contratar mais de 100 funcionários públicos não foi nos últimos dois anos foi nos últimos 15 dias depois de perder as eleições como iria absoluta o governo do doutor Vasco Cordeiro que não sabe tacalode como se dizia em São Miguel e que não sabe tacato está a ver podem-se a fazer isto eu gostava de pedir aos fofinhos que normalmente rasgam as vestes para os maiores disparatos em Portugal que acordassem agora e viessem a perguntar qual é a legitimidade de um governo que está em gestão de lançar concursos para mais de 100 funcionários públicos repartamos estamos a falar de ilhas com 300 mil pessoas isto não é propriamente Portugal Continental com 10,5 milhões de habitantes ora isto é uma vergonha uma vergonha percebe protagonizada pelo do Vasco Cordeiro e pelo governo dos Açores isto é vamos sair já percebemos que vamos sair deixa-me arranjar mais uns lugares na administração pública regional que é para empregar amigos ou então para percebe está a ver isto é uma vergonha gostava de ouvir o senhor primeiro-ministro falar sobre isto gostava de ouvir os comentadores e os críticos e os jornaleiros e os comentadeiros abrirem a boca para denunciar estas coisas como abriu a boca portuguesa e mais alguma coisa quando dava aqui a troca e gostava de ouvir o senhor presidente da República também falar sobre isto ponto seguinte esta é a parte risível de hoje eu já sei que vai haver coisas que vão ficar para trás mas não se preocupem que amanhã a gente mata estes assuntos todos então vamos lá à cena mais caricata que eu vi nos últimos tempos ontem no Parlamento o João Coutinho Figueiredo eu tenho aliciado aqui o João que acho que ele está muito melhor como líder da Iniciativa Liberal eu já lhe vou mostrar aqui deixa-me só abrir aqui o vídeo bom o João Coutinho Figueiredo deixa-me lá pôr aqui o vídeo no sítio certo e o João Coutinho mas a inteligência se começa a confundir com tibieza e submissão porque é que somos tão fofinhos os ditadores deste mundo agora oiça a resposta do senhor ministro do negócio estrangeiro em relação a ser fofinhos com tiranos ou amigos tiranos ou defensores de ditaduras o senhor 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 não pertenço a nenhum partido que esteja encostado a quem gosta de ditadores e tiranos para efeitos apenas para efeitos e penas de garantir algum apoio governamental ui 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 no que este rapaz gosta de malhar na direita se foi meter jura o senhor de Silva jura peraí o seu primeiro ministro foi à Hungria fazer festinhas passar a mão pelo pelo ao Vítor Orbán ok porque o Vítor Orbán prometeu bloquear o Conselho Europeu se lhe fosse interessa que forja os direitos humanos e justiça como contrapartida para aprovar a bucaria dos fundos o senhor primeiro ministro foi à Hungria a fazer isto e este fulano sai-se com esta peraí mais longe está a perceber que isto era piada para o PSD não é e da iniciativa liberal por causa da história do apoio parlamentar do Chegando dos Açores isto é o PS no seu melhor começa a ficar com miufas que é para não dizer um termo mais feio mas agora vamos a seguir peraí o doutor Santos Silva dorme com o Bloco de Esquerda e com o PCP ou o doutor Santos Silva não se lembra dos fulanos do PCP dizerem que a Coreia do Norte perguntaram uma vez ao meu eu admiro como sabe eu admiro do ponto de vista humano o Jerónimo Sosa perguntaram ao Jerónimo uma vez então mas a Coreia do Norte é uma ditadura e ele pergunta ditadura? peraí a mata do PCP apoia a Coreia do Norte a mata do PCP apoia o a Venezuela apoia Cuba o Bloco de Esquerda apoia a Venezuela e apoia Cuba então os outros Santos Silva dorme com esta malta há seis anos joga há seis anos e estão-me a fazer uma pergunta destas isto é uma falta de vergonha ainda acreditável eu acho que esta malta não se enxerga percebe? ter o desqueiramento de fazer estas figuras de parlamento que é para ver se atacam o Injetivo Liberal por causa do Chega para tenham vergonha é a única coisa que se pode dizer isto ainda para mais o Santos Silva consegue dizer isto sem se rir que é uma coisa espantosa não é? eu só espero uma coisa com o maior das sinceridades é que a Iniciativa Liberal e o PSP usam isto para anedotá-lo nos próximos tempos nomeadamente de campanha eleitoral e eu espero que os jornaleiros e os comentadeiros que deviam ter a vergonha de denunciar esta pouca vergonha agora tenham a coragem de abrir a boca e pronto ficamos por aqui quero agradecer a sua paciência são 8.900 pessoas em direto eu quero agradecer a sua paciência que estas pessoas e aquelas que vão ver aquilo que percebe que é colocar um gosto e fazerem partilha nas redes sociais também sabe porquê aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum já agora quero só lembrar de uma coisa estes assuntos que eram para tratar tratá-los é amanhã não esqueça 18 horas Meltox me Jorge Marrão Ben Davis nos Estados Unidos obrigado com licença até logo para aqueles que vão ver o programa da manhã já sabe caminhar às 8 de manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo já agora peço desculpa hoje violei completamente os 20 minutos habituais muito obrigado tchau tchau